Música Olá amigos da TV Impacto, Lorena Morena na Rota do Crime, manhã de segunda-feira, vamos às informações de hoje. Olha, hoje não teve transferência, mas teve gente que pernoitou aqui pela Delegacia de Polícia Civil. Um rapaz que você vai acompanhar na entrevista, bebeu demais, esqueceu até onde estava, amanheceu aqui perdido, onde estou, foi o que ele disse. Gente, segundo o relato, segundo o que ele nos repassou, houve uma confusão em um local aqui na cidade de Santarém, em um bar onde ele estaria bebendo. Arrumou uma confusão por ali, disse que jogaram spray de pimenta nos olhos dele por parte ali da segurança do local, ele não sabe ao certo o que aconteceu. Só que de fato, ele foi conduzido aqui para a Delegacia de Polícia Civil, onde ele passou a noite, viu? Nesta manhã ele já foi liberado, foi feito apenas um TCO, termos circunstanciado de ocorrência. É esse rapaz que você está vendo aí, Américo Lopes, ele conversou de boa com a equipe de reportagem e vai falar mais ou menos o que ele acha que aconteceu. Então roda aí. Não acredito, ontem numa festa jogaram pimenta, não foi a polícia, a polícia me trouxe até muito bem, bem guardado aqui, eu fiquei só, me senti até seguro aqui, tranquilo. Melhor que lá fora. Melhor que lá fora, mas eu não vou mentir não. Onde eu estava, o ambiente agora eu vou tentar fazer um BO, contra o estabelecimento, outro dinheiro, para saber até o que ocorreu. Porque eu posso até ter sido dapado, eu ainda estou até meio tonto, assim, que eu não sei o que aconteceu. Eu estou atordoado, eu acordei hoje e digo, mano, onde que eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? O Américo está aqui conversando com a nossa equipe de reportagem. Américo, resolvido? Resolvido tudo. Quer dizer, a questão de ir para casa, sim. Agora a questão de eu quero o meu espertante, o meu relógio, não sei onde está. Tudo isso eu quero saber onde está, né? Quero que seja averiguado. Vai começar com o delegado? Vou, vou sim, vou fazer um BO, sobre o estabelecimento que eu estava e vou prestar queixa contra os seguranças de lá. O senhor estava em uma casa de festa essa noite? Sim, estava. O que mais o senhor lembra? Eu só lembro que desde cedo eu já comecei a ser perseguido, mas eu fiquei meio assim na dúvida. Eu pensei assim, eu digo, cara, eu não vou sair daqui, eu vou ficar. E aí naquela de lezeira eu fiquei, fui ficando, fui ficando. Cara, não foi só observado, não. Eu me senti mesmo, assim, perseguido mesmo, mas a palavra não é essa. O senhor perseguido pelo pessoal da casa de festa? Cara, um segurança só. Começaram a tirar onda. Tem câmera, se a gente pegar as quebras de segurança, a gente consegue averiguar tudo isso. Se a gente for a fundo mesmo, a gente vai descobrir a verdade. Agora o senhor... Fica na mulher que está perto do motel Deliris. Eu não mereço dizer o nome, não. Mas o senhor já passou aqui uma vez pela delegacia também por embriaguez? Não sei não, mas que embriaguez é novidade não, mas a questão não foi a bebida. A questão ontem foi essa que eu estou te falando, né? Que aconteceu, que... E eu estou até falando que eu nem gosto, né Marcelão? Agora tem que ter mais cuidado para o senhor não passar de novo por isso. Há três anos que eu não saio, quando eu saio acontece uma merda dessa, entendeu? Eu prefiro estar em casa, mas mentir não. Olha só, gente, o que está circulando nas redes sociais? Um elemento que não tinha o que fazer, um ladrão, um larápio, acabou furtando aquela bicicleta daquele senhor, gente, que era funcionário da Massafra por muito tempo, que acabou morrendo em acidente de trânsito. Foi colocado uma bicicleta em homenagem a ele, né? Em homenagem a vítima, o senhor Rodolfo, um funcionário muito antigo que veio a óbito ali no local após ser atingido por um caminhão. A bicicleta foi colocada ali em homenagem a ele, só que um larápio apareceu por ali e furtou. Ele que estaria em uma bicicleta, botou a bicicleta no ombro, a outra bicicleta, e foi embora. Olha só as imagens, a gente vai colocar aí em câmera lenta, para que, de repente, se você reconhecer este ladrão, esse bandido, você pode também estar informando, viu, gente, para saber onde foi que foi parar esta bicicleta. Você acompanha aí nas imagens, esse é o elemento, viu, que furtou a bicicleta por volta das meia-noite e quarenta, viu, do domingo. Exatamente, uma pessoa que estava ali no local acabou avistando esta situação e gravou, né, a ação criminosa aí do elemento. Você acompanha aí no vídeo. Bom, gente, nós vamos relembrar esse fato que aconteceu, né, que agora já está nas mãos da delegada Raíssa Beleboni. Trata-se de um homicídio. Você lembra deste caso que aconteceu dentro do cemitério, aqui na área central da cidade, quando um rapaz foi encontrado agonizando, né, ali, numa poça de sangue, quando a ambulância fez o socorro, viu, ele foi levado com vida para o hospital, estava internado desde o dia 15, ele sofreu alguns disparos de arma de fogo. É, também, segundo relato, segundo informações, ele é usuário de entorpecente. Agora, é, infelizmente, ele veio a óbito e o caso está aqui com a delegada de polícia civil, Raíssa Beleboni, que agora está procurando saber aí, gente, quem foi que assassinou o jovem, viu. E também fala sobre a família, que até agora não prestou nenhum boletim de ocorrência. Você vai acompanhar aí mais detalhes sobre essa situação e como anda agora as investigações. Que vitimou o rapaz aí, gente, que foi assassinado? Mário Pereira dos Santos Júnior, viu, de 43 anos de idade, que foi alvejado por alguns tiros. Ela vai falar sobre esta situação. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na madrugada, já início da manhã do dia 15 de junho da semana passada. Foi socorrido pela humanidade do SAMU e encaminhada ao Hospital Municipal. A vítima, identificada como Mário Pereira dos Santos Júnior, permaneceu internada até o dia 18. Segundo informações prestadas pelo Hospital Municipal, ele teve um agravamento do quadro clínico, com perda de consciência e precisou passar por cirurgia neurológica, mas acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu por volta de 18h45 do dia 18, então cerca de três dias após os fatos. As investigações terão início a partir de agora, pela Delegacia de Homicídios, para que a gente possa apurar as circunstâncias do fato e, através dessas informações e do histórico da vítima, as possíveis motivações até chegarmos à autoria. É importante lembrar que é muito necessário para as investigações o apoio da população, tendo em vista que é uma área de difícil acesso para os policiais, onde há comumente grande quantidade de usuários de drogas, são pessoas que dificilmente prestam auxílio na qualidade de testemunha, mas devem sim ter muitas informações sobre os fatos. Então, aqueles que, de alguma forma, saibam do crime, a sua motivação, ou as circunstâncias em que ele foi praticado, e puder auxiliar a polícia, não precisa necessariamente nos procurar na Delegacia. Basta que utilize o 181, que é um denúncio anônimo, e encaminhe essas informações, ou seja, através de familiares da vítima, para que a gente possa esclarecer o mais rápido possível mais esse homicídio na cidade. Até o presente momento, nenhum familiar compareceu na Delegacia para registrar a ocorrência. Normalmente, em casos de tentativa de homicídio, já que ele veio a falecer alguns dias depois, as investigações não seriam feitas imediatamente pelo homicídio, já que o ideal é que alguém tivesse procurado a Delegacia para comunicar o fato antes. Como não houve nenhum registro, até o presente momento, é que as investigações serão realizadas por aqui. É uma investigação que independe de provocação da família, mas a participação da família no sucesso, para garantir o sucesso da investigação, é muito importante. Porque são eles que vão poder nos esclarecer como era a rotina da vítima, o histórico e as informações necessárias para o desenvolvimento das investigações. Então, até o momento, ninguém compareceu. Nós vamos dar continuidade às investigações, mas é importante, sim, que aqueles que têm informações compareçam. Nós sabemos, por enquanto, que um deles atingiu a parte frontal da cabeça, que é o ferimento relatado pelo médico que encaminhou a documentação para a Delegacia referente à solicitação do IML. O restante dos disparos ou outros ferimentos encontrados na vítima, nós vamos ter mais informações com a conclusão do exame necroscópico. Nós verificamos, ele tinha sido preso três vezes. A última prisão foi em fevereiro desse ano. Ele foi preso por receptação e uma certa quantidade de drogas para uso pessoal, mas foi solto cerca de dois dias depois. Então, provavelmente, na audiência de custódia, estava em liberdade desde então. Essas são as informações preliminares. Nós não sabemos ainda há quanto tempo, se era realmente usuário de drogas, há quanto tempo estava utilizando de tais circunstâncias e como era a rotina dele. Se ele tinha um paradeiro fixo, se de fato ficava no cemitério. Todas essas informações nos vão apurar ao longo das investigações. Até o fim do início 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 Obrigado.